O céu está aberto, vai se preparar É agora que o carro de fogo aí vai passar Sua alma gritou que não vai aguentar Deus ouviu a urgência e veio providenciar Pode glorificar o socorro, chegou lá do céu, Deus mandou O que vai precisar, o que estava errado, Deus já acertou Está tudo no lugar, o socorro chegou lá do céu, Deus mandou O que vai precisar, o que estava errado, Deus já acertou Está tudo no lugar Coração machucado, Deus já restaurou As feridas que ardiam no peito já cicatrizou Nada nesta terra pode te abalar Vai marchando que a vida eterna você vai herdar Pode glorificar o socorro, chegou lá do céu, Deus mandou O que vai precisar, o que estava errado, Deus já acertou Está tudo no lugar O céu está aberto, vai se preparar O céu está aberto, vai se preparar É agora que o carro de fogo aí vai passar Sua alma gritou que não vai aguentar Deus ouviu a urgência, Deus ouviu a urgência e veio providenciar Pode glorificar o socorro, chegou lá do céu, Deus mandou O que vai precisar, o que estava errado, Deus já acertou Está tudo no lugar O céu está aberto, o que estava errado, Deus já acertou O que vai precisar, o que estava errado, Deus já acertou Está tudo no lugar Amém.